Olá, tudo bem com vocês? Há pelo menos 460 anos antes de Cristo, já existia relatos do que seria a depressão de hoje em dia. Hipócrates, em seus aforismos, já escrevia se a tristeza e a angústia não passam, é melancolia. E a condição era explicada por um excesso de fluidos, que se chamava bilis negra. E o tratamento naquele período era desde umas dietas específicas, álcool e até mesmo laxativos. Já ao redor do século XII, a depressão era fortemente associada a uma possessão demoníaca. E o tratamento era muito relacionado a práticas religiosas. Já no início do século XX, a depressão foi associada a uma questão do subconsciente, principalmente influenciada por os estudos de Freud, aonde o tratamento era basicamente voltada para a psicanálise. Foi somente na década de 50 que a depressão começou a ser associada à medicação. Isso começou porque, por acaso, pacientes que iam sendo tratados de tuberculose observavam melhora do seu estado de humor com uma medicação chamada isoproniazida, que é uma medicação das classes que nós chamamos inibidoras da mal. Mais tarde, depois de alguns anos, essa medicação, como tinha muitos efeitos colaterais, ela foi retirada do mercado. No entanto, outras drogas, por exemplo, os tricíclicos, que também era indicada inicialmente para outros propósitos, mostrou efeito antidepressivo, e aí, a partir de então, sim, uma medicação antidepressiva começou a ser divulgada com mais intensidade no mercado. No entanto, essas drogas, que inicialmente para outros propósitos lançadas como antidepressivo, tinham muitos efeitos colaterais, inclusive chance de overdose. Foi no final da década de 80 que a indústria farmacêutica lançou uma medicação específica nos receptores, os neurotransmissores, que até aquele momento estava sendo associado à depressão, que é os receptores serotoninérgicos. A empresa americana Elilili patenteou a fluoxetina. E, nesse caso, a fluoxetina, realmente, você era mais segura em relação, principalmente, à chance de overdose. A partir de então, a indústria farmacêutica começou a fazer uma certa divulgação de relacionar a depressão com personalidades de exceção, como Ernest Hemingway, Mary Morin, Van Gogh, Theodore Roosevelt, Mark Twain, entre outras personalidades famosas. Posteriormente, inúmero novas classes de medicações antidepressivas foram lançadas no mercado. Por exemplo, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e norepinefrina, os receptores, os inibidores da recaptação de norepinefrina e dopamina, os agonistas melatoninérgicos, os moduladores 5-HT2, entre outras classes de medicações. Todas essas medicações com o propósito principal de aumentar os neurotransmissores na fenda cinática, mas principalmente a maioria deles relacionado à serotonina. Décadas se passaram, apesar de inúmeras novas classes de medicações antidepressivas, a eficácia no tratamento da depressão com os remédios não se alteravam. Além do que, a chance de você ter depressão novamente com o uso dos remédios também não diminuíram com essas novas classes de medicações. Até 2008, praticamente não se questionava a eficácia das medicações antidepressivas. Até que em 2008, Arvin Kirchner publicou um estudo aonde ele, após pesquisar todos os estudos que foram submetidos pela indústria farmacêutica ao FDA americano, ele ia evidenciar que 40% desses estudos nunca foram publicados. E desses 40%, a eficácia era muito baixa, era 12%. Contra a eficácia daqueles 60% que eram publicados, que as pessoas, os pesquisadores tinham acesso, que era de 76%, demonstrando que existia um viés de publicação para aqueles estudos que demonstravam eficácia. Analisando todos os estudos, os publicados e não publicados, Arvin Kirchner observou que a medicação antidepressiva até aquele momento, os estudos, era estatisticamente diferente. Ou seja, 1.8, 18% em relação ao, comparado em relação ao placebo. mas para ter uma relevância clínica nessa escala de depressão, a diferença teria que ser começando no mínimo de 3 pontos. Ou seja, a medicação teria o efeito estatisticamente significativo, mas clinicamente irrelevante. Então Arvin Kirchner quis comparar o resultado dos seus estudos com outros estudos. e então ele comparou um estudo publicado pelo próprio FDA americano em 2018 com 73.178 pacientes e exatamente o estudo mostrou uma diferença estatisticamente significativa de 1.8, mas nenhum deles alcançou uma significância clínica significativa de no mínimo a partir de 3.0. Então Arvin Kirchner continuou a sua pesquisa e ele comparou o resultado da medicação, no caso a medicação dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina com exercício físico e somente só exercício físico. Após 4 meses a eficácia de somente usar medicação em relação à depressão foi de 66% contra 60% só exercício físico e 69% exercício físico e medicação. No entanto, após 10 meses aqueles que usavam só medicação a chance de recaída foi de 38%. Usando só exercício físico e medicação foi de 31% e somente exercício de 8%. Ou seja, após 10 meses o exercício físico em conjunto com a medicação não diminuía a chance de recaída. Pelo contrário, ele aumentava em 4 vezes a chance de você ter recaída. Apesar de inúmeras novas classes de medicações hoje já estarem disponíveis no mercado, a sua segurança em relação à overdose, sim, houve uma melhora. Mas em relação aos efeitos colaterais permanecem. Entre elas, as alterações, as disfunções sexuais, as alterações genitourinárias como incontinência ou retenção urinária, alterações cardiovasculares como alteração do ritmo cardíaco, alteração pressóricas, alterações de hepatotoxicidade manifestado muitas vezes com erupções cutâneas e determinadas medicações no longo prazo associado a aumento do risco de osteoporose, aumento do risco de diabetes, aumento do risco de obesidade, entre outras condições. Além disso, existem evidências que algumas efeitos colaterais da medicação podem, inclusive, persistir após o término dos da medicação, que hoje é um termo que se denomina comorbidade e atrogênica relacionada à medicação no adulto. Bom, outro questionamento que podemos fazer. Se realmente a depressão fosse uma essencialmente uma doença de deficiência de neurotransmissor, principalmente a serotonina, uma medicação que supostamente diminuísse a serotonina na fenda sináptica levaria à depressão. Mas ocorre justamente ao contrário. A tianeptina é uma medicação diferente das outras classes de medicação antidepressivas que, em relação à serotonina, ela aumenta a reabsorção. Ela não diminui a recaptação de serotonina para aumentar na fenda sináptica. Ela aumenta a recaptação de serotonina para diminuir a serotonina na fenda sináptica. E o resultado é, novamente, efeito antidepressivo. Ela não leva à depressão. Ela tem um efeito antidepressivo. Em 2022, uma revista científica denominada Molecular Psychiatry vinculada à revista Nature demonstrou um estudo onde os autores buscaram todas as evidências científicas que tinham das principais bases de pesquisa científica relacionadas à depressão e à serotonina. Entre elas, inclusive, o PubMed. Eles concluíram que até dezembro de 2020, de todos os estudos, não existiam evidências consistentes de que a depressão era algo relacionado à deficiência de serotonina. Inclusive, eles concluem que o uso dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a fluoxetina, no longo prazo, existiam evidências que diminuíam a serotonina na fenda sináptica daqueles que usam durante muito tempo. A explicação contemporânea de rotular a depressão como deficiência de neurotransmissor, principalmente serotonina, e medicação não se sustenta com evidências científicas. O fato da psiquiatria ter agrupado a sinais e sintomas com diagnóstico de depressão não necessariamente significa que vai existir uma fisiopatologia comum e única da depressão. Poderíamos supor justamente ao contrário, que causas diversas em pesos diferentes do indivíduo levando a sinais e sintomas semelhantes. Por mais de duas décadas tratando depressão refratária, que são aquelas depressões indivíduos que já não respondem a remédio para aliviar a sua depressão, eu digo que o fundamental é buscar compreensão. Por exemplo, certos indivíduos têm como mecanismo fisiopatológico principal uma diminuição da hipoatividade cerebral. Nesses casos, tratamentos como a estimulação magnética transcraniana, que é a neuromodulação cerebral, pode ser decisivo na melhora do quadro clínico dele. Outros estão relacionados a conflitos, a crenças internas que foram criadas durante sua vida. neste caso, a psicoterapia, muitas vezes, a psicoterapia que pode ser vinculada à ketamina ou mesmo à terapia cognitivo-comportamental, pode agir de maneira mais profunda na resolução desses conflitos. Outros casos onde o hábito do indivíduo, as suas deficiências vitamínicas hormonais são tão importantes que quando você restabelece o funcionamento normal do indivíduo, ele pode sair completamente do seu quadro depressivo. Já outros casos, existem mecanismos intrínsecos neurológicos que muitas vezes relacionados até doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, onde você tem que tratar a doença neurodegenerativa para ter melhora do quadro depressivo. Ou seja, compreender o peso maior da sua depressão, compreender o mecanismo fisiopatológico central naquele indivíduo que está relacionado à depressão é de fundamental importância para o resultado. Em suma, é preciso retirar o rótulo de depressão e remédio. No entanto, se você já estiver com o uso de medicação depressiva, não retire o remédio por conta própria. Isso porque você pode ter sinais e sintomas indesejados relacionados ao que nós denominamos síndrome de retirada ou abstinência. Então, se seu médico conversar com você para diminuir o remédio, esteja aberto com essa possibilidade. Mesmo se você esteja com sinais e sintomas que você acredite que seja depressão e seu médico ou outro profissional de saúde conversar com você sobre outras possibilidades de tratamento esteja aberto a essas outras possibilidades. Por hoje é só. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.